Foi impressionante o que aconteceu aqui na Casa terça-feira, virou manchete de jornal, vereadores de portas fechadas estão reunidos com São João de Deus. Primeiro, a gente tem que esclarecer para o público que nos acompanha, e aqui a nossa chance de não haver uma notícia manipulada, quando falamos diretamente com vocês, a gente sabe que são poucas pessoas na cidade que têm a oportunidade de assistir todas as reuniões da Câmara, todas as falas, as falas em sua íntegra, mas o compromisso sempre é com a verdade, e não houve nenhum tipo de sensacionalismo, apenas o hospital que tinha pedido após uma prestação de contas, que aqui a regulação da Semusa deu aqui a sua declaração, e o hospital após isso, após uma repercussão talvez negativa, uma fala que assim foi interpretada como se fosse um indicativo de irregularidade dentro do Hospital São João de Deus, que já tem sido mira e alvo de outros tipos de denúncias, é só relembrar esse ano, não precisa nem de falar aqui, né, de voltar a falar do caso das vans, e agora era uma regulação. O hospital pediu para vir aqui, pois bem, quando o hospital pede para vir aqui até essa casa, e se encontrar com os vereadores, atrás dessas bandeiras existe uma parede, e existe um lugar que se chama Plenarinho, é um lugar que mal cabe 20 pessoas, é pouco mais os vereadores, inclusive é uma mesa em formato retangular, onde os vereadores se reúnem, às vezes, antes das reuniões, durante, depois, para conversarem, para debaterem sobre projetos, para discutir também o futuro da nossa cidade. Só que eu fiquei impressionado com a politicagem que foi feita de uma instituição que tenta manter o seu respeito, foi o próprio Hospital São João de Deus, que solicitou essa reunião especial, ela não era convocada em plenário, não havia condições de ser aqui uma reunião em plenário. Então, primeiro, essa casa não proibiu ninguém de entrar aqui, até porque, semana passada, nós tivemos uma votação polêmica de projeto, que o plenário estava aqui, com 150 pessoas. Era para isso, era para ser debatido, era uma reunião ordinária, marcada devidamente e aberta ao público. Nessa própria reunião, acontece que o hospital que pediu para vir esclarecer aos vereadores o que estava de errado ou não, e lá dentro foi esclarecido. O próprio hospital sabia que era uma reunião restrita. Agora, muito me espanta, esse mesmo hospital, essas mesmas pessoas que pediram essa reunião lá dentro, induzirem pais de família, funcionários, enfim, para vir aqui na Câmara manifestar como essa casa legislativa tivesse alguma intenção de fechar o hospital. Quem falou aqui, teve algum vereador nessa casa, ou membro do Executivo, que falou que quer fechar o São João de Deus? Uma mensagem que foi compartilhada horas antes dessa reunião, que o hospital pediu com os vereadores, foi manifestada lá como se tivesse uma votação, como o futuro do hospital fosse ser decidido aqui na terça-feira, quando o hospital pediu para vir emprestar explicações. Agora pergunto para vocês e para o próprio Hospital São João de Deus, de quem era o interesse de fazer aquele estardalhaço, aquele teatro? Seria uma cortina de fumaça? Seria uma forma de despistar tudo o que está acontecendo? Por que a administração do São João de Deus teve medo e tentou colocar seus funcionários contra os vereadores? Porque do jeito que as poucas pessoas que vieram aqui manifestar, cerca de quem? Uns 40 pessoas que tinham ali, uns 40 funcionários. Essas pessoas que vieram se manifestar na terça-feira, aqui, contra os vereadores, deixaram bem claro, vieram com faixas, inclusive, vieram com faixas aqui para casa, na porta, faixas, cartazes, que ali tem pais de família. O Hospital São João de Deus é uma instituição séria. Com dizeres dessa forma, ninguém estava falando disso. Agora eu pergunto diretamente à Elis Regina, que veio aqui, inclusive, né, sempre com uma pose impecável, que mal olhou para a cara do vereador ali fora, que não foi só para a minha não. Obrigado, nobre vereador Israel da farmácia. Que não olhou só para o meu não, mal olhou para mim, não. Mal me cumprimentou, mal cumprimentou os vereadores, chega numa petulância, uma arrogância sem tamanho, numa pompa de digna, que nem aqui que eu vi as pessoas mais de alta patente da política que eu já conheci, na pose que ela chega aqui nessa casa. Essa casa tem que ser respeitada. E aqui, Elis Regina e toda a sua trupe do São João de Deus, que é trupe, trupe, trupe que se exandam desse jeito, em bando. Ninguém aqui nessa casa quer fechar o hospital, não. A gente quer apenas esclarecer a verdade para a população divinopolitana, que nos cobra todos os dias. E a casa está em cheque. A casa está com os holofotes voltados desde a situação antes das ambulâncias. Não é de hoje que o São João de Deus vem na mira de holofotes aqui nessa casa e fora também, de toda a imprensa. Podem até tentar proteger. Podem até tentar proteger. Mas a verdade não tem preço. Eu quero dizer, como vice-presidente aqui dessa casa, como vereador que está no meu segundo mandato, que eu não tenho medo, eu não vou intimidar. Pode colocar lá um mineirão de gente lá fora. Manifestem, protestem, mas não usem as pessoas como massa de manobra. Não usem os coitados que nem sabiam da verdade. Um amigo meu que trabalha no hospital veio me cobrando como se a gente aqui, vereador, tivesse... Cara, a gente está custando conseguir uma consulta para a pessoa pelo SUS. Você acha que algum vereador aqui seria burro de querer fechar uma instituição desse tamanho que tanto ajuda? Mas não é porque ela ajuda que tudo está certo. E aquilo que não está certo tem que ser investigado. E que prove. Se provou, ótimo. Algo aqui foi acusado que não partiu dos vereadores nessa casa. O que partiu foi de uma prestação de contas. E lembrando o caso Léo Mota, mais uma vez, também não saiu, não foi de dentro dessa casa, não. As irregularidades são lá do lado de fora. E cabe essa casa investigar, como vocês mesmos sempre falam. Aqui o plenário é soberano. O trabalho dessa casa tem que ser respeitado. É uma falta de vergonha imensa. Me sinto também aqui até constrangido de viver esse tipo de situação como nós vivemos aqui na terça-feira. Aí o Jornal da Cidade coloca lá, estampado, vereadores estão reunidos, há portas fechadas, com o Hospital São João de Deus. Como se... O que está lá fora? Quem está lá fora pensa o quê? O que estão ganhando para fazer isso? Por que isso não pode ser publicizado? Por que essa reunião não pode ser mostrada, assim como todas elas? Porque não estava marcado para ser dessa forma. Então, vamos colocar todo mundo para se degladear aqui em audiência pública. Vamos colocar de cara aqui, ó, a Semusa de um lado, o Hospital do outro, e os vereadores, para apontar. Se é isso que vocês querem, é isso que vocês terão. Daqui para frente, acabou. Acabou. A tolerância aqui já era zero. Agora, até então, onde havia o respeito, que não há mais da forma que vocês agem aqui com essa casa, porque de pose e de palavras bonitas, nós estamos cansados. Termina aqui. Qualquer tipo de, até então, umbridade. Não respeito mais. Ainda respeitava como instituição. Mas o que vocês quiseram fazer aqui, usando funcionário, coitado, pai de família, para vir perder tempo, apitar na porta da Câmara, como que essa casa quisesse fazer algo contra o hospital, isso foi inadmissível. E daí, surgem também rumores e o porquê de tudo isso. Qual o interesse? Quem vai ganhar algo com o quê? No hospital, tão respeitado, uma instituição que está há tanto tempo aí, mas desde que houve-se essa troca de gestão, há rumores. E os próprios funcionários do hospital sabem disso. Agora, usar uma pequena fatia para vir acompanhar vocês, para fazer teatro, em pleno horário comercial, ainda em pandemia, ainda se pregando um distanciamento mínimo entre as pessoas, trazer funcionário para a porta da Câmara e falar aos vereadores que estão barrando vocês numa reunião que não estava programada para acontecer? Ora, São João de Deus, ficou feio. E a gente quer saber o porquê disso, o porquê do motivo de tamanha cortina de fumaça. Quem não deve, não teme. não teme. Não teme.